O bairro da Moca completou 466 anos nesta quarta-feira. O aniversário foi comemorado em uma solenidade, onde também foi entregue a salva de prata pela Câmara Municipal para o Jornal da Moca, que há 16 anos trabalha para divulgar a região e preservar a história local. O aniversário de 466 anos da Moca foi comemorado em grande estilo na noite desta quarta-feira. E há 16 anos, o bairro localizado na Zona Leste conta com o registro e a divulgação dos acontecimentos locais com o Jornal da Moca, que recebeu a salva de prata honraria concedida pela Câmara Municipal de São Paulo por meio da iniciativa do vereador Adilson Amadeu. 16 anos no ar. Agora a TV Moca também, ao casal Nelson e Marcelo. Esse título é humildemente nada perto do que esse jornal e essa TV e o trabalho desse casal é feito diariamente no bairro da Moca. A salva de prata é concedida para pessoas e instituições que contribuem com o avanço da cidade. O jornal foi idealizado pelo casal Nelson Costa Jr. e Marcele Fernandes Costa. Nós estamos profundamente felizes em receber essa homenagem, porque isso é uma estampa, isso mostra o nosso trabalho de 16 anos aqui na Moca, junto à comunidade. Nós temos o Jornal da Moca, temos a revista Jornal da Moca, temos a TV Moca, temos as mídias sociais. Hoje, graças a Deus, nós somos o maior jornal de bairro da cidade de São Paulo, o mais completo. É o reconhecimento de um trabalho, de um trabalho de muitos anos, de levar a informação com verdade para a comunidade. Nós nos sentimos muito honrados em receber essa auto-honraria da Câmara Municipal de São Paulo, indicada pelo vereador Adilson Amadeu e todos os outros também. Após a concessão da honraria, foram entregues pelos diretores do Jornal da Moca, a comenda do mérito da Moca. E o vereador Adilson Amadeu recebeu a homenagem, junto com outras pessoas que contribuem com o bairro. Moca não é um bairro, é uma nação. A comemoração dos 466 anos é de muito orgulho para todos nós, depois de uma pandemia, estarmos vivos. E com tantos admiradores, o que não falta para a Moca são elogios. É uma honra estar aqui, né? Esses 466 anos que a Moca está fazendo. A Moca é um bairro, assim, sujêneres, né? Ele tem uma visibilidade em toda a nossa cidade, em todo o nosso estado. Hoje, nessa comemoração, a gente cultua a Moca e todo o ensinamento que ela trouxe de trabalho, de progresso e de sucesso. A Moca é um sucesso e vamos comemorar esse sucesso juntos.